Ex-pro-players virarem coach seria uma coisa muito bacana pra nossa região. E o mais recente, mais discutido, tá sendo o Tokers, né? Eu acho que ele tá sendo meio que cogitado na Red, na Cade, ou pelo menos uma conversinha boba ali, né? Porque ele tá free agent, né? Então, é uma conversinha boba. E o Revolta comentou que ele acha que... Ele acha não. Ele tem certeza que a Red não vai contratar ele, porque o salário não é muito conduzente com o que ele acha que o Tokers vale. E ele diz que ele acha que o Tokers vale 20 pau. Mano, mas isso é meio que... E tá barato ainda, hein, 20 pau. Eu acho que tá barato, mano. Vocês acham? Barato? Barato. Porque, tipo assim, você tem que entender que tem jogador bagre aí no CBLOL, mano, que, tipo assim, não vou citar nomes, mas joga mal, no máximo pega um playoff ali, chega no playoff e não faz muito, e ganha 30, 40 pau, mano. É por aí o pinto do Revolta, tá ligado? Ele disse que, mano, tem treinadores que eles não têm, a grande maioria não tem o conhecimento que o Tokers tem, por exemplo, não vai agregar o quanto ele agregaria, então os 20k estariam bem pagos. Cara, 20k, eu tô com o coach, tá? 20k é pouco, né? Sabe qual que é a fita? Tem coach que ganha mais do que isso, é pior. E o Tokers, eu acho que por ele já ter sido jogador, ele agrega muito mais do que esse coach recebe em dólar e não é completo. Cara, ó, por exemplo, minha opinião, tá? Gosto muito do Tokão. Eu tive ele como coach, só que ele foi a primeira experiência de coach. Foi comigo, ligado? É. Aí é que tá. Eu acho que naquela época, ele não sabia lidar tão bem com pessoas, né? Porque ele tinha acabado de sair como pro player, virou coach e ele tinha... Ele era meio rabugento ainda, né? Tipo revolta, assim, sabe? Meio rabugento. Mas depois que ele começou a fazer live, ele começou, tipo assim, a lidar mais com o público. Se desenvolver, né? Se desenvolver mais com o público. Mano, eu acho que hoje ele tá no Prime, assim, que eu acho que ele seria um outro não coach. Ó, Aurélio um open. Seria um bom coach, velho. Concordo, concordo. Relacionamento talvez nunca seja o forte dele, tá ligado? Por exemplo, o relacionamento é bem o forte do Joko. Talvez nunca seja o forte dele, do Tokers. Mas ele... Ah, mas... Eu acredito que ele não tenha interesse em ser head coach. E isso é a característica de head coach. Ele é uma parte mais analítica, estratégica, tá ligado? Ah, não, mas eu acho que hoje ele já consegue ser head coach, melhor. É, Tokers. É que hoje ele... É que o head coach, ó, ele... Ele mais direciona como que vai ser o estilo do time também. Então, assim, ele pode ter um assist coach que faz essa parte de gestão, ser um negócio que ele não gosta, sabe? Uhum. Pelo menos, por exemplo, na Kabum, quando a gente teve sucesso, foi assim. Tipo, a gente tinha o Hiro, que era coreano. A gente teve o Nando, que era canadense. E, geralmente, os assist coachs que a gente teve lá naquela época, que eram os caras mais de gestão, assim, de grupo, tá ligado? De conversar com o jogador e tal. Nerva, tá rolando greve. Dá pra fazer esse jeito aí também. Não, não é possível. Tá rolando greve, Nerva? Eu me distraí um pouquinho aqui no papo e tá rolando greve. Tá rolando greve. Tá rolando greve. Bom, e com essa greve, uma pessoa vai ter que ser sacrificada em praça pública. Mas essa greve aí, ela é infundada. Eu tô de olho nessa greve, Nerva. O pessoal tá reclamando que a gente só olha pro chat do buraco roxo, mas a gente não tá olhando pra chat nenhum. A gente tá reservando há 20 minutos aqui sozinho, no centro de nós, três. Beleza, mas... É verdade. Aí vocês ficaram em xereca, o buraco roxo. Ixi, agora o... Quer dizer, com as cabeças vermelhas. Agora o buraco roxo vai fazer greve também. Mano, eu vou dizer uma coisa. Esse jogo aqui vai ser um jogo de bastantes abates, viu? Essa Ashe e esse Varus aí vão morrer bastante. Principalmente a Ashe, né? Olha a composição. Esse Rambo aí, esse Pile é até a Rumble Soup, não? É Soup, é Soup. Então, vai ser essa Kalista e esse Rumble segurando tudo pra o Jungle Mid derrotar e matar essa Ashe e esse Varus. Mano, mas eu não gostei da Kalista de novo. Primeiro no draft, né? Às vezes eu não aguentei o no power player. Primeiro jogo você vai dizer que você é atropelado. Segundo jogo você vai de pop e você é atropelado. Ah, é que a Feneri que tá indo pra um ritmo mais rapidozinho. Tipo, às vezes a gente vai olhar pra um draft e achar troll, mas é porque na cabeça do time lá, mano, o que eles querem é literalmente acelerar. Acelerar esse jogo, meter o louco e fé com fé. Detalhe, tá? É, Oscar e Ninh debulhou o Impact de Pop. Mais uma vez, ele blindou Caçante e o Oscar e Ninh não pegou Pop. Ele picou Zeke, que foi amassado pelo Caçante do Impact. Ele vem fazendo muita diferença. O próprio Colasso nos comentou antes, né? Tá mono Caçante, né? O Impact. Essa senhora. E agora ele foi removido. É, ele tem... A parada é que ele cria muito... Eu sinto que ele cria muito espaço. Ele é muito problema pra... Ranger Minerva, que me perdoe, mas o Mundial de 2014 foi bem pior com o TP LAP 016. Não foi. Mas não foi mesmo, filho. Nesse Mundial aí que eu estava lá, inclusive, nós colocamos o NA para gritar em nome da nossa região. Tava o NA inteiro lá, Cloud9, This is for Kabum. Ganhando da Alliance, né? Ganhamos contra a Alliance, tiramos eles do Mundial. Europa, mano. Europa lá naquela época. Froden, tá ligado? Ah, da Europa. Ah, Alliance foi o primeiro super time do LoL, né? Sim. Ah, foi mesmo. E os caras deles eram tudo ídolo, né, mano? Tipo, o Froggen era ídolo aqui para a gente. Froggen, mano, ele falava assim. Wicked, né? Aham. A pergunta é... Ela não era poggers. Eu esqueci o nome do jungle deles quando eu fui, mano. Ai, cacique. Era um cara bonitinho até, mano. Mas ele tinha a cara de... Lerdão, tá ligado? Bonitinho. Ele era bonitinho, mas tinha uma cara de lerdo do caralho. Vou fazer o VAR aqui. Foi em 2014, gol. Era o Shook. Não, e aí? Dá a resposta de novo também. É, talvez. Era o Wicked, o Shook, o Froggen, o Tabis na botlane e o Niff. E o Minerva de Jinx aqui e o Tinoz dando um V9 de área. Nossa, o Tinoz jogou pra caralho esse jogo. Mano, a área de DFG deles. Nossa, ele jogou pra caralho. Ele não conseguiu carregar. Agora ele vai jogar na zona de conforto. Isso é ao vivo? Nossa, o Apa tá de aurelio, mas... E pegaram o Pop Jungle contra a Kalista, o Kong, o Zek. Ou... Tipo assim, eu entendo, eles querem um ritmo rápido e os caralho. Guys, mas aqui deu... Aqui deu o Liquid. O Draft está ali, mas está menor. Tipo, como que o Rumble, ele vai lanear contra Ash e Varus? E detalhe, com o Kong Jungle, que só vai matar Ash e Varus nível 6. E ainda tem uma Pop contra a Kalista e o Kong. Então, não sei porquê, mas o pessoal pega muito Rumble em cima de Ash. Tipo, deve ser counter. É, porque quando a Ash vai dar o W, você dá o escudo e você devolve o Poke com o Cometa, né? Warpaw, não? Ah, então. Então, tipo assim, eles cogitaram pegar, por exemplo, Varus Ash, a Fnatic, só que eles só pegaram o Rumble. É impossível, cara. É, mas ele ainda aguenta também, né? Aguenta, aguenta. É, é. Vamos, vamos ver. Ó o Brucer. Meu aluno pegou o Ruei. Quem quiser aprender a jogar de Ruei, tem vídeo novo no canal. Brucer Law mandou no chat do YouTube. Brucinho está só no YouTube hoje, pô. Brucer Law. BlotTwist. Não é o Brucer. É o editor dele, o Albert. Ô, verdade, guys. A gente não citou hoje, mas as inscrições para o campeonato do Criando Lendas vai até amanhã, tá? Então, pessoal, que assinam o Criando Lendas, quiser participar do campeonato aí, que afinal, a gente vai transmitir aqui no Ilha das Lendas ao vivo, façam a inscrição, tá? Até amanhã. Valendo grana, hein? E granas milionárias. O Murilo Santos, ele sabe o que ele pede, né? Entrem comigo nessa. Nessa caminhada, amigos. Queremos o Ranger de presidente. Obrigado, guys. Eu sei das minhas qualidades, mas o Minerva ainda tem muitos anos de reinado pela frente. Eu não entendi nada, mas era coisa positiva sobre mim. Nas cabeças vermelhas. Estão querendo que o Ranger seja presidente, mas... Ô, começou de W, Razor. Ih, morreu. Mas a... Calista Pentaquil aqui. Ah, não. O que é isso? Tá todo mundo ali, filho. O que é isso? One for one. Ranger, é o seguinte. Eu sou o Gaze Dent, Ezinho é o vice, obviamente. Você é minha primeira dama, dog. Tá. Gosto. Você é minha concubina. Todo mundo sabe que a mulher manda no relacionamento. Bom. O que é isso? Não sou eu mesmo. Exatamente. O que o Razork foi aprontado? Eu não entendi, não. O Kong começar de W pune muito, tá? Porque o E é a skill que clina a jungle e o Q é um reset de alto. Então é tipo, ele começar de W melou. É muito ruim começar de W. Sorte que ele tem lixo do Zack não é. Pô, só param. Ok. Agora faz sentido eles picarem esse Rumble melado, né, mano? Porque Rumble contra Ash e Varus só que Ah, o Varus é de pouco. Nossa. Caralho. Olha o CoreJJ aí. Ah, o Razork ele não tem mais. Acabou o jogo do Kong. Acabou o jogo do Kong. Ok, é mesmo. Ah, Ash rouba. Ah, que isso. Ah, mas o Razork jogou bem, pô. Não, mas ele jogou bem. Ele jogou deu e-hit, né? Ah, mas ele tentava roubar. Acabou, acabou o jogo do Kong, tá? Não, não, não. Tem flash, pô. Vai ser jogal esse aqui, hein? Jogal. FB, cara, isso que eu não vi. Ó, Pop invadindo o Kong vai ficar lascado, velho. E o FB. E o FB foi a Pop. Foi level 1, pô. Naquele salseirinho do level 1. Tá no banho, né? Tá no banho. Coisinha não tava aí. Ah, tá. Jogal. Assim, flash a Pop. Mas acho que não tem como buscar. É, obrigado a recuar. Vai saindo, o jogo fica aquela bagunça, meu amigo. Muita movimentação. E com essa toda movimentação que tá acontecendo, o Impact. O Zé que não tem para o Bot. Não, eles vão resuatar. O Zé que vai ficar top e o Bot. Ele vai voltar aqui. Nossa, mas aí se fuderam muito, hein? Nem acho. Achei duvidoso. Os carrinhos não ajudaram o Razok na jungle prejudicou muito o time dele porque era um começo de jogo tão bonitinho da parte da flash. Ó, resuaparam. Mas não tem como eles matarem aqui, eles atravessarem, né? Ou tem? A Pop tá chegando. Nossa, a Pop tá chegando. Tem eles. Zé 12. Zé do Copa Fnatic. TP, TP do Humanoid. Dá pra salvar, né? Ó, tá todo mundo sem flash aqui, mano. De ambos os lados. É, mas se o Apa descer dá ruim, não? Nossa, o Humanoid errou. Guys, isso aqui tá com uma carinha de Liquid. Liquid. Também tô achando, hein? Pariu. Tá ficando muito ruim pra Bot. Nenha da Fnatic. E o CoreJJ? Level 1 em 4 min. O Neck também. É. Lembrando, hein, tropa. Esse swap aí tá tudo explicadinho, bonitinho, mastigadinho para vocês no Criando Lendas, viu? Vocês que estão perdidos aí, assinem, porque lá tem de tudo. De swap a... ensinamento de cada lane, cada hole. Vai ter o campeonato também. Uhum. dos Minions pegou a agressividade deles, perdeu a barra completa. Azoca invés de... Ah, acho que a Fnatic botou legal no jogo agora, no Bolt. Voltou. E agora é jogado o Bot, né? Porque a Calista e o Rumble passaram da pior parte. Agora o Rumble tá 3, é? É o nível... Tá 2x2, pessoal. Tá 1x1, guys. Não tem flash. Não tem flash humanoide, ele vai saindo. Tá de boa, tá de boa. Vai conseguir sair sem grandes problemas. Os caras nem... Agora vai se defendendo bem aqui na parte de cima, já equalizou a brincadeira com o Impact. Tem um nívelzinho na frente do... Ah, acho que a Fnatic já voltou no jogo já. Só tá mais suave, não? É. O Zec, esse jogo aqui... Sorte que eles têm pop, hein? Se não fosse pop, o Zec ia dar um V9 nessa partida. Ah, mas não é assim? Porque ele... Que ela consegue parar, não? Ah, não, é. Se a porta não parar o Zec, filho... Não, mas o Zec nunca vai ser o primeiro engage, saca? Vai ser sempre o Wukong startando, não? Não, não. Se eu sou o Wukong, eu imploro pra alguém startar primeiro e eu só falo... É? Exato. Eu prefiro. O Wukong começando só pelo flanco. Tem que ser um flango da hora. Ui! Toma leite. Por isso, ele vai ficando vivo. Tem que dar a base alguma noz, não? Oh! Iiii! Solaram pelo Wappa. Mano, ele é bom de Aurélio, mano. Ele é bem bom de Aurélio. O Jun ficou louco. O Zec do Razork. Acho que mata, acho que mata. Nossa, mas... Três flash? Vou matar vários. Três flash, guys. Sobre esse nível 6, eu tava apontando porque faltava um... Ah, eu curti, mano. Tirou o summoner dele e talvez eles matem a Ashe ainda. É, o Wappa tem TP? Não, tem nota. Não saem andando, não. É, tem barra ainda. Deve ter manto de Nimbus, né, também. Mas aí, a equipe da Veneric vai conseguir as barricadas aqui na parte... Um te fazendo as vastilarvas. Ah, o jogo tá bom pra Lípede. Tá bom, hein, mano. Jogão, mano. Jogão. Tá sendo jogado. Nossa, mas o Wappa fez... Ele tá indo pra Liandre ao invés de Relay de primeiro item no Aurélion. É o primeiro, hein. Que eu vejo, pelo menos. Ah, até que... Às vezes o pessoal faz, mesmo. Sério? Eu fiz já, algumas vezes. Ah, aí sim. Então, beleza. Mas eu prefiro Relay mesmo. Acho que Relay tem custo-benefício muito. Nossa, o Aurélion é um campeão muito bonito. Tá louco. Flash Shield! Caralho! Que replay pra qual, mano? O cara é bom de Aurélion, mano. Tem que respeitar, mano. Ele é mono, mano. Quando teve o Gank em cima do Humanoid, mas ele não deu. Ele ficou... O Humanoid também não se respeitou muito, né? Sim. E aí o Humanoid acabou sendo beitado pra perto, foi puxado, tomou um meteoro na cara. É um abraço. É que é muito chato. Você sabe que o cara só tem três bonecos. Se ficar open, ele vai pegar um deles. Eu ia falar exatamente isso. Tem uma linha de frente. É chato para as duas equipes, né? Tipo, para a dele e para o time inimigo. É complicado, né? Caralho. O bravo, hein? Essa ult do Rue é tipo aquelas da Aurélion? Tipo, tem ult, ele ult, é só para dar Chunk? Vale a pena? Um cooldown é bem maior, eu acho. Cara, é que a Feneric está sendo pressionada bot mid, né? Esse dragão aí bate a beça. Dragon King Tech, eu acho que é normal, né? Varis, Varus e... Quanto mais ele bate, mais ele bate mais. Sabia? O trem! Lixou, 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 lixou. Deu, deu lixo no drag. O que o pessoal faz bastante é de Aurélion ficar spamando ult para destacar ult. Quem faz isso muito bem é o Chove, mano. É, o Chove faz isso. Tem ult, ele ult, né? Tem ult de Aurélion, valeu. Falem aí. É que o o Dragon King Tech, guys, eu falei pelo role, mas é que quanto mais ele bate, mais o ataque speed ele ganha. Então, quanto mais ele bate, mais ele bate. Sim. É? Aham. Ele não dá muito dano, mas ele vai ficando cada vez mais puto. É, mas ele metralha, é um dos drag mais chatos de fazer, esse deu do vento. O vento é chato, tô ligado. O vento é chato. Eu acho o de água mais chato. O do vento, ele só é chato para quem é tanque, porque ele dá dano baseado em vida máxima. É o mais bosta. Montanha, né? A Montanha demora para fazer, parece que ele tanca mais. O Noah foi, sem flash aqui. não pode nem dar o outro ataque, né? Não pode nem dar o outro ataque. Olha lá. O Pop, sério, o Pop é muito legal, vei. Nada fedendo a Liquid esse jogo, puta que pariu. Ah, mesmo. É que a Ash, ela tá melada, né? Nível 4, o Rumble 6 já. Ah, não muda nada. Eu falei para vocês já sobre a Pop, o resumo da lore dela. Não. Ela quer ser o herói, não é? Não. Na verdade, ela não quer ser o herói. Ela não tem autoestima para ser o herói. Ela tá buscando o herói ou a heroína para usar esse martelo dela. Tá ligado? Só que ela não tem autoestima para, tipo, ou talvez eu seja heroína, né? Nem passa na cabeça dela isso, tá ligado? Ah. E ela está procurando. E sabe o que que é o plot? Quando você não é o escolhido e você usa o martelo, você morre, eu acho. Então, tipo, ela tá matando a gente hoje. Com certeza, ela é. Então, com certeza, ela é o herói, né? Porque ela usa o martelo. É. Mas ela é burra, eu acho. Olha o humanoide, cara. O humanoide morreu. Perdeu o flash, ainda morreu. Perdeu o flash, ainda morre não, hein? Olha o Kong ali. Olha, morre não, guys. Aí, ó. Defendeu. VTP do humanoide, então. Mas o que ele tá fazendo ali, mano? Querendo matar o APA na torre. Swap pra larva. É que tem larva, né? É, mas isso daqui é melhor para a Fenetic, guys, porque é o Zectop. Ele não morre. Esse caçante morre, bots. Vou pegar larva, vou pegar larva. É, mas quem que pega? Porque ela tá lá ainda. É, isso aí eu não entendi. A Liquid começou a descer pra... Pra defender. Matou. Ah, no bigode da Xana. E NT. Ó, o test, o test. Ah, tá 5. Meu Deus, de novo, mano. Puta que pariu. Não é possível, não. Caralho. Essas horas, cara. Juramento, juramento. Pop linkou. O juramento do Cavaleiro. Puta que pariu. Que stress, mano. Caralho. Achei que não dava, né? Achei que tinha mudado o item. É. Guys, o Apa tem TP aqui, tá? Ô, bom swap da Liquid, não? É. Eu acho 6 larva bem broken, mano. 6 larva. Eles pegam o Fush Brick, eu acho. Talvez não, hein? Porque eles estão dando chase. Não, não, pega não. Eles estão dando chase no Zack. Não flacha nunca? Nossa senhora. Fletcher! Caralho, que flash alto. Ô, grande. No limite, filho. Eu ganhei o tempo aqui pro time dele pegar o Fush Brick, hein? Não tô ouvindo o Ranger, não, mano. Alô. Eu? Ah, tá tentando beitar. Eu vi uns caras querendo me beitar, mano. Falando mutado. Quem é esse pior que o Exato Natru, mesmo? Ele até quitou. Gordinho, Alô. Voltei. Não tava ouvindo o Goat, não. Alô. Tá travado aqui. Arianos, sua suca. Ranger mutado aqui também, guys. Eu tô fazendo o VAR, tá? No YouTube. Ficaram fudidos. Quiroz, os pilantras. Salafrários. Aurélio fechou. Liandre. Mano, eu tô sentindo que vai dar liquid essa porra, cara. Foi muito bem jogada. Foi muito bem jogada. Tô com um filinzinho. É mesmo? Sim. Estão muito... Pelo role, né? Vão morrer aí, ó. Tô fechando por aqui. O Noah se afasta. O Razork busca outro posicionamento. Ó o Thiago Marinho no YouTube. Querem aprender a dar esse flash criando lendas. Papo. Esse flash aí foi bem... Esse papo aí foi alto nível. Guys, eu tô falando. O Razork... Ô, o Apa! Lepeou. Mano, nós vamos morrer também. Mano, nós morreu. Ele não tem flash, né? Ele não tem flash, é. Double kill do Varys. Família. Guys, acho que deu liquid já. Já deu liquid. Dez um liquid. Mano, e o Waze comentando. É Calixto, velho. De não ter gameplay pra vencer contra a Fenerik. Do nada. Foi você que falou isso, né? Não foi mesmo. Exato, pô. Mas isso aqui nem mais o... Mais ávido torcedor da Liquid esperaria, pô. Tá correto. Pô, mas é culpa da Calixta, mano. Será mesmo? Quem pega a Calixta, aperte. Eu não gostei do Rumble, sendo bem honesto. Achei o Rumble aqui uma... Troll demais. Precisaram topar. Isso aqui é lower, guys, é, né? É. Lower. Perdeu aqui e tá fora. Perdeu tá fora, é. Perdeu aqui e faz de loud. Ele acabou morrendo. E com isso, a Team Liquid conseguiu pegar três sabates contra um. Mano, a Team Liquid está muito bem agora. Muito bem. Porém, eles têm que forçar mais esses drag, cara. Tá fazendo o dragão, ó. Consegue fechar ali o Razork. Ok. Há uma Hextech e... Dois dragões para a Fenerik. Ainda tem um jogo, né? Ainda tem um Rumble. Tem um Rumble. Eles escalam bem também. Gosto do skinner do Ruei, do Kong e do Zac. É difícil, né? Ambos os times, seis barricadas. Sixth, third place. Para de me encarar, Minerva. Ah, Minerva ativou o bagulho lá? O que que deu aí? Ah, velho, ativou o bagulho. Não, eu não ativei não, Doug. Ativou, velho. Meu Deus, cara. Que que é isso aí, Doug? É porque, tipo assim, eu acompanho muito o ramo de streamers, né? E lá no sul do Afeganistão, os streamers fazem live assim, olhando para a câmera. Daí tô tentando, né? Mas o público, acho que ele não gosta muito, não. Não tá acostumado ainda, né? É um filme estranho, mano. Não vou mentir, mano. Ele pode estar sendo fechado e, de fato, ele tava sendo fechado. Expande o externo chat, ok? Vou ajudar. Mano, o pior aqui é meio perturbador essa porra, cara. É muito pá, é muito pá esse. Tipo assim, eu fico olhando na alma da pessoa, tipo, no fundo da pessoa, filho. Ouça me deixando envergonhado, Doug. Vou parar de olhar, parei, parei. A vantagem é pequena ainda assim, não tá nem... Pera aí, guys. Pronto. Como que a Fnatic ganha esse jogo, é isso? Não ganha mais, né? Acho que ainda dá, mano. Calista... É porque... Calista fez letalidade, pô, contra a Caçante Pop. Tá de roleplay já, né? Tipo assim, a campeã já não tá muito bacana. Aí fazer letalidade contra a Caçante Pop, aí já tá no roleplay máximo. Quem que mata ali? Cara, mas se ela fosse DPS aí, eu acho que ela ia estar bem pior no bot, mano. Você acha? Eu acho... Tinha que ser letalidade esse jogo. Play-le-boo difícil. Sei não, hein, Silvio Rango. Confiar, pode comprar. Silvio Rangos. Silvio Rangos. O chat mandou, ali. Dei que a Caixa... Mano, Aralto e a Liquid tá acelerando esse jogo. Tá, tá. Mano, se o NAD... Não, se a Liquid, né, vencer contra a Feneric, pode fechar o NA, viu? TP, gás, pode ser fight do jogo. Ô, carro doente, carro doente. Nesse Aralto, ó. Saiu do carro, filho, morreu. Feneric, Feneric, Feneric. Rafa morreu também. E eu, meu filho. Rafa retalte, chavos. Não tem barulho, não tem barulho. Mano, eu passei mal. Sério, quando... Mano, Riot, pelo amor de Deus, bota o replay. Pera. Ó, o G.J. Correge. Tipo assim, o Ion, ele tentou muito porque ele entrou no Aralto pra sair dentro do carro. Tá ligado no GTA, quando o cara rouba o carro, que ele abre a porta assim, puxa a pessoa e taca no chão? Aham. E o que fizeram com ele? Olha agora, olha agora. Ele entrou no Aralto. Aí a Calista, ó, porra no Aralto. Mas ele foi mula, hein, mano? Caralho, o bichinho foi burro, hein, mano? Coitado. Ele ficou fudido, filho. Morreu igual a merda. É o barato ainda pra Lico estar, era pro Aralto ter morrido também. O posicionamento da Team Liquid realmente não estava muito bom pra eles lutar. Por isso que a FNX aproveitou muito bem e conseguiu pegar alguns abates... Rapaziada, ele tem no Mimia ali, ó. Boa noite, Ian. Ian truta. Volta daqui a pouco, dog. Vai ter jogão logo mais, hein? J&D contra Top Sports. É só o Sonequinha e voltou, hein? O melhor ainda está por vir hoje, hein? Toda essa confusão... Pior que essa série que tá bem divertido, mano. Quem que agora aí tá chegando do rolê comendo aquele miojo ou roscovo? Eu. Mano, a larica... A larica do roscovo é muito forte. Não tem erro, né? Porque, tipo assim, sempre tem arroz na geladeira e o ovo é, tipo, padrão, pô. Você faz um... Um arroz frito, assim? Quê? Arroz frito? É. Ou não? Como assim? Arroz frito? Arroz é cozido, não? Não, mas arroz frito é um prato. Você pega arroz velho, aí você joga na panela, bota ovo também. Faz, tipo, um mexido de arroz com ovo frito, tá ligado? Bota umas cebolinhas. Bota umas... É, bota... É um prato asiático isso. É sério, dog? Ô, flecha do Razork! O CordJ morreu, né? O CordJ morreu, né? O CordJ morreu. Ó, morreu. Ficou louco, ficou louco, ó. Deu fenérico. O Razork jogou bola ali. Nossa, esse cacete é imoral, né, mano? Olha ele. O Razork apertou. É que tá alocando. Nossa. Guys, dois pra dois, hein? Pô, do lado, mano. Como que o Apo morreu sem flash? Confuso, né? Essa fight foi meio confusa. Nossa, toma esse drible. E o Drake tá vivo, tá? Vai ter mais uma luta depois, guys. Tem que resetar logo, velho. Nossa, o Corege, se ele for esperto, ele cancela a Recau, não? Ele se matar aqui pra cancelar o Recau é o Orphi ou não? O CordJ, no caso? Ah, não fez. Pô, vai ter luta de novo, hein, mano? Salseiro, guys. O Noah não resultou. O Noah não deu bem, meu Deus. Vai fightar com 10 de vida? Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Acha adulta era até, filho. Mano, eu sou meio hater de vários de poke. Ele demora muito de tacar a Muramana, cara. E esse campeão sem Muramana é uma merda. Falta pouco para ele. Isso porque eles aceleraram bastante, né, o jogo. Ele tá com 349 stacks, né? Eu tô maluco. Não, acho que ele tá com 252. Eu não consigo enxergar ali. O pessoal tá fazendo bastante isso. Fazendo dois itens antes dele. É, então. Mas demora muito, mano. Aí ele não é tão efetivo com essa oportunidade e a Fimose AD. Só que é foda, porque ele fazer Manamune de primeiro item também é uma desgraça. Não, primeiro não. Não pode fazer de segundo, não. Tipo, oportunidade Manamune. É, pode ser. Mano, mas ali é 358 ou 258, guys? 200. Estão falando 300, Zezan? Eu também acho que é 200, é 200. Porque, olha lá, tá com 70. 300 pararia ali no 60, guys. Olha ali, olha o Little Hard. 300, Zezan. Toma a gap do gordinho, viu? Mas, é, pô. O bagulho está com 360. Olha o ult do CoreJJ. Ah, toma, toma, toma. Guys. Cara, guys. Vai se criando o pio. Porra, olha, olha, olha o Fanatic. Tem esse Master 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 Master. Olha o Fanatic todo se matando. Galera. Mano, os caras legit se matou, né? CoreJJ faleceu. Acabou, acabou. E é baro, e é baro. É baro. Olha o Manoide lutando. O Manoide morreu, morreu, morreu. Morreu também, morreu também. Meu Deus, Unti, sua mula. Ele salvou o cara. Morreu pra Liandre. Os cara e Ninkins eram a vontade, né? Mano, os cara só se matou, caralho. Eles se mataram, cara. Eles vão direto pro Barão. Não tem mais ninguém capaz. O cara que pegou ali não existe, não. O Rue está pai, né, mano? Do Manoide não. O Daniel Leblanc acabou ele. Acabou? É verdade. Ou, agora, o setup que a Liquid precisa fazer daqui, vamos ajudar ele? Tem dragão em 2 minutos e 50, T2 top e T2 bot. Lembrando que eles têm uma composição de cerco, seed, com ash varus e duas frontlines caçando. Parando engage, né? Isso. Qual é o setup deles, guys? Eu ia com a torre do bot, mano. 4-1 bot, tranquilo, não? É. Eu gosto de 4 bot, caçante puxa a mid e depois... Ah. Garante a torre, deixa a visão pro drag. Exato. E controla a bot lane, que é onde está o próximo objetivo, que é o drag. 0-1-4. Olha o chat, mano. Estudadinho, hein? Sabe, sabe. Sabe muito, sabe muito. Ah, filho. Com... Caramba, cara. E criando lendas, né? É, até que vocês sabem de LoL, hein? Ó, voltou com a fanática inteira morrendo. Olha aí, ó. Com flash e tudo? Ó, ult morreu. Guys, que que é isso? Oh. Os caras nem faleceu, viu? 2x1. 3x1. Galera. 4x1. A fanática, ela não tem freio, mano. Tipo, mano, eles são um caminhão desgovernado que não tem como frear, né? Que loucura, mano. Que isso, cara. Os caras só, tipo... Os caras não conseguem ficar, tipo... Andou reto, é. Caralho, vamos farlar, vamos esperar, vamos defender o bar. Não existe essa opção, né? É tipo, vamos lutar até a morte. Até ganhar, né? Ou ganhar ou perde. Ou ganhar ou perde. Que loucura. Tá avançando pela parte inferior do mapa. 1 minuto e 18 para o próximo dragão. Acho que vai ter o banheiro. Vai dar uma recuada. Vai capitalizar todo o ouro que eles conseguiram nessa luta. Situação do jogo da FNN que tá... Se viram morrer do que perder a vida é o meta do pica-pau, mano. Olha isso, cara. Pica-pau do Bob Esponja? De onde que é isso aí, mano? Isso, do Chaves, my bad, mano. My bad, my bad. Essa acontece, todo mundo erra. Pior que eu não curto muito Chaves, mano. Tipo, assistir assim e tal. Não, 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 Chaves. Calma, calma. Calma. Sabe o que era pica? Eu patro as crianças. Isso aí é legal. É, isso aí é quadro. O Chaves é legal, guys. Mas eu não tenho essa nostalgia toda. Mas olha esse cheiro, legal. Cancelado no Twitter. Atenção, atenção. Ex-jogador de LoL não gosta de Chaves. Tá bom, mas todo mundo concorda que o melhor personagem do Chaves é o Seu Madruga. O Dei! Vai sair, vai sair. Tá tranquilo. Abaixou aí, a flecha veio. Gold, sabe por que você é um personagem vilão? Por quê? Porque você nunca assistiu o episódio em que todo mundo da vila moba no Chaves e chama ele de ladrão. Ladrãozinho. Ah, eu sei. Nossa, esse daí eu chorei, mano, quando eu era criança. Esse episódio molda caráter. Eu chorei quando eu vi esse episódio em algum momento. Eu também, mano. Eu chorei aberto, tá pro reto. O Chaves não fez nada. Para, gente, por favor. Ladrão. Ladrãozinho. Estou adorando, cara. O ladrãozinho foi muito triste. Eu acho que é a dona Florinda, né, que fala. Ladrãozinho. Nossa, tá doido, né? Isso daí ia te cortar o coração. E disparado, o melhor personagem é o Chaves, né, mano? Porra. Seu Madruga, porra. Que seu Madruga, filho? Seu Madruga era, como que eu posso dizer? Figurante, filho. Chaves era o dono. Não, o Chaves é... Não é gosto, mas... Seu Madruga é o Gold. O nome do bagulho é Chaves, né, guys? Não é seu Madruga. O Manoide foi solado de novo. Duas vezes solado esse jogo, o Manoide, hein? Ex da God. Não, guys, mas é igual a Grande Família. O Agostinho, ele é o melhor personagem, como o Seu Madruga é o melhor personagem, galera. Mê. Lineu joga vôlei? Não, o Agostinho é MVP do... da Grande Família, guys. Vocês sabiam que o Lineu é gay? Tipo, vida real, né? Eu não vou usar, eu não vou precisar. Não. Pois é, ele é gay, gayzão, filho. Tem muitos atores que ninguém imagina que, tipo, é gay. Agora, um que com certeza vocês sabem é o Magneto, né? Aquele velhinho. Ele é uma bichona, maricona. É o Clodovil deles. É o Revolta também. Revolta. Não, ele é bissexual, Revolta. Esse jogo da Fnatic foi meio esquisito, hein, mano? Razork flechou, acabou o jogo. GG, 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 GG. Vocês não acham que foi meio esquisito esse jogo também? Bom, vamos para cinco jogos, Sipa, hein, guys? Preparem os pescoços para os Tananans. Pode ser o MSI mais disputado de todos os tempos. Ótimo. Você tem noção disso, mano? Todas as séries podem ser cinco jogos, mano. Tá rolando, né? A top, top contra... Contra GingD vai ser cinco jogos também, filha. Aqui é 3x1 Liquid. Isso aí é um plot twist. Pelo draft, hein, mano? Pelos drafts. Mano, imagina um mundo em que a Liquid ganha o MSI. Existe isso? Não. Quantos universos, quantas realidades o Doutor Estranho tem que procurar para um que a Liquid ganha o MSI? São dois piques que não estão funcionando. 100 milhões. 100 milhões. Ah, dois.